Fala molecada! Beleza, beleza! E como é que cês tão? Tudo certo? Tudo tranquilos? Cara, frio! Muito frio! Garoa! Queixo batendo! É isso que tá acontecendo hoje aqui... Ai! Olha essas fomeiras aqui que eu fui mexer, né? É isso que tá acontecendo hoje, cara! Nossa senhora! Que queda de temperatura, meus amiguinhos! Até então nós estamos sofrendo muito calor excessivo E hoje, nossa senhora, como tá frio! Mas tá muito frio! Ah, estou aqui em Santo André, no sentido do centro... Nossa senhora! E eu tô aqui com uma calça jeans mais fina... Nossa, mas arrependi! Tive que pegar daquelas calças... grossonas que eu tenho lá... Pra poder vir hoje... Mas que sofrimento! Ah, isso faz parte! Deixa eu tentar dar uma limpada na lente aqui... Nossa, meu irmãozinho! Mas tá frio, hein? Tá muito frio! Muito frio! Muito frio! Tá muito congelante! Eu não comprei uma luva desde quando eu caí de moto... Eu preciso parar e comprar uma... Eu preciso parar e comprar uma... Eu preciso ver esse negócio de mudança... Apartamento... Todos os gastos foram exorbitantes... Exorbitantes! Um dia eu falo dessas contas aí pra vocês... Tentar entender... Mas, cara... Só pra vocês compreenderem um pouquinho da vibe... Como que tava... Assim... Eu não tinha mudado ainda pro apartamento... Tava pagando aluguel... Fiquei quatro meses pagando aluguel... Pagando parcela do apartamento... Pagando escola da criança... Curso de inglês... Gastos com combustível... Porque a distância era três vezes maior... Tanto pra... Pra poder ir trabalhar... Quanto pra... Nath poder levar a Rafa pra escola... Então, minha dívida com combustível ao mês... Estava chegando ali perto dos mil... Mil e cem reais... Dependia do mês... Além de outros gastos, né? Que a gente acaba tendo também, né? Dentro desse período... Com parte de documentação de imóvel... Etc... 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 E comprar uma casa... Comprar um imóvel... Mesmo que seja financiado... À vista... Não importa... Bom... Só vai ter gasto com... Uma série de impostos... Uma série de taxinhas... Uma série de coisas... E aí, irmão? Chora, viu? Chora, neném... Além do que... Um monte de coisa pra comprar... No apartamento, né? Eita... Camarada... Eu fui fazer uma cagadinha ali, hein? Acordo, tenta ir por aqui... E aí, eu tô dando toda essa série de gastos... E custos e custos extras, né? Tavam rolando aí... Além de tudo isso... Na verdade, a Nath também... Estava trabalhando... Então... Sim... Tendo que desenrolar... Tendo que desenrolar... Né? Tendo que desenrolar... Uma das... Uma das... Das adversidades aí... Com relação a... A esse processo de mudança, né? E um dos motivos pelo qual eu fiquei meio liso... Meio não... Totalmente liso... Totalmente liso... Mas claro que assim... Graças a Deus... É... A única dívida que eu tenho agora... Neste momento... É... Com as parcelas do... Do imóvel... É... Não tenho... Finançamento com mais nada... Não tenho mais... Outras pendências... Não fiz um monte de dívida... Um monte de loucurada... Várias pessoas fazem... Não julgo, mas... É... Que as vezes é necessário... Se precisasse eu faria também... Porque você vai estar dentro de um negócio que é teu, né? Mas enfim... É... Não precisei fazer isso... Não precisei me desfazer da moto... Apesar de diversos momentos... Pensar em fazer isso... Até cheguei a colocá-la à venda... É... Por um dia aí... Logo na sequência fui lá e... Retirei o anúncio... Foi isso, cara... Foi isso... E aí a vida segue, né? É... Então... É... Muitos gastos... Umas coisas muito excessivas... Assim... De... De despesa, tá ligado? É... É... E agora esse mês... Agora de setembro que nós nos mudamos... Eu ainda tenho a conta de água... De luz e de... Da casa... E do apartamento... Além do que... Tenho também... Condomínio pra poder pagar... Então assim... Entraram algumas coisas essas... Claro que assim... Os custos com... Combustível diminuíam... Né? De mil e... Tralalá... Teve mês que eu ganhei... R$100.200 de combustível... Que eu não acreditei... É não... Pelo amor de Deus aí... Não dava... Eu tava quase... Comprando uma scooter... Quase vendendo essa moto... Pegando scooter... Juro por Deus... Não só a moto... Mas o carro também... É... Então... Eu tava quase surtando... Véi... Falei... Não... Não dá... É muito dinheiro... Muito dinheiro... E era um dinheiro assim... Que me faria falta... Né? Porque... Comprar um apartamento... Pagando documento... Uma série de coisas... Então... Qualquer grana... Qualquer sem conto... Faz muita diferença... Na nossa vida... Somente agora... Nesse momento... Do aluguel... Né? Que estava pagando aluguel... Mas... Faz parte... Me mudei agora... No dia 16... Né? Desse mês de... Setembro... E as contas... Já senti elas... Dando umas afrouxadas... Assim... Somente... É... Gastos... Comstível... E etc... Então... É isso... Né? A partir do mês que vem... Eu já estou mais livre... Eu já vou conseguir comprar... Algumas coisas... Que eu preciso comprar... Tem algumas coisas... Que eu já comprei... Não tive tempo de mexer na motoca... Aguardado... Tem outras coisas... Que... É... Eu não comprei ainda... Que eu quero fazer... Mas aí... Poxa... Agora... A prioridade virou a casa... Sabe? Apartamento... Tem um monte de coisinha... Que eu preciso comprar... Né? Então... Eu preciso comprar uma mesa... Né? Eu estou com uma mesinha velhinha lá... Né? Tô com... Um sofá velhinho lá... Então eu preciso comprar essas coisas... Assim... Mas eu não vou me pegar e meter em loucurada... De... Ah... Parcela no cartão aí... E... Foda-se... Não né amigo? Não dá... Eu não vou fazer isso... Vou... Vou fazer as coisas conscientemente... E... Tocando o barco... Beleza? Então é isso aí molecado... Vamos encerrar esse vídeo aqui... Senão ele fica longo... Longo... É nice... Vamos lá... Obrigado.